Olá, eu sou o André Malta e esse é o canal Isso Aqui Não É Grego, uma apresentação descomplicada da literatura clássica. Episódio de hoje, Morte e Vida Heroica no Édipo Incolono de Sófocles. O Édipo Ri de Sófocles se abre com Édipo, líder de Teba, chamando de filhos todos aqueles que vêm até ele em busca de uma solução para a peste que assola a cidade. É uma figura confiante e poderosa que já livrou Tebas da esfinge como prêmio se casou com a viúva Jocasta. Nada parece escapar a sua inteligência e presteza. Passam-se décadas e no Édipo Incolono, a outra tragédia de Sófocles, protagonizada por Édipo, encontramos essa mesma figura abrindo a ação com essa mesma palavra, só que agora empregada no singular para chamar a filha Antígona. É ela que acompanha o antigo rei, que surge desamparado como um cego pedinte. Pouca coisa sobrou daquele jovem adulto de outrora, depois de descobrir que não era quem achava que era, depois de descobrir que tinha matado o pai, casado com a mãe, e tido com ela filhos que eram também os seus irmãos. O Édipo de agora é um homem envelhecido e errante que busca um desfecho para os seus sofrimentos, mas sem que com isso os sofrimentos da família se encerrem. Numa outra peça de Sófocles, essa filha de Édipo, Antígona, morre em defesa do sepultamento do irmão Polinices, que falecera com Éthéocles num combate fratricida pelo poder de Tebas. Essas três peças de Sófocles, Édipo-rei, Édipo-incolônia e Antígona, formam o que chamamos hoje de trilogia tebana. Não foram originalmente apresentadas como uma trilogia, mas são dramas interligados porque narram em sequências os infortunos de uma mesma linhagem. A ação envolvendo as mortes de Polinices e Éthéocles não está apresentada em Sófocles, mas pode ser conferida em Hésquilo, na peça intitulada O Sete contra Tebas, e também nas Fenícias de Eurípides. Juntas, essas cinco tragédias formam um painel poderoso, três de Sófocles, uma de Éstilo e uma de Eurípides, e ainda nos fornecem, comparativamente, indicações preciosas de como o Teatro de Atenas podia explorar acontecimentos similares por ângulos e recursos diferentes. De todas essas tragédias tebanas, Édipo-incolônia tende a ser a que recebe menos atenção, ofuscada pelo Édipo-Rei. É uma injustiça. Se ela não traz a progressão acelerada e mesmerizante da peça mais famosa, com a qual sempre acaba confrontada, tem, por outro lado, a vantagem de explorar melhor a psicologia do seu personagem central, para além daquela virada que ele sofre no Édipo-Rei, onde passa de rei poderoso a rei derrubado. Para quem não sabe e não se lembra, o Édipo-Rei termina com Jocasta se enforcando e Édipo furando os próprios olhos. Ele pede, então, a Creonte, o irmão de Jocasta, para ser levado para longe de Tebas, mas essa decisão fica em suspenso. Quando ele reaparece no Édipo-incolônia, descobrimos que Édipo ficou retido em Tebas por um longo tempo e terminou expulso pelos filhos homens, já crescidos, quando ele mesmo não queria mais partir. Errando por muitos anos de lá para cá, com o auxílio da Antígona, que era uma criança no final do Édipo-Rei, o velho Édipo chega como suplicante a Colônia, nas imediações de Atenas. Aí ele espera cumprir um oráculo, a cidade que o acolhesse nos instantes finais receberia proteção no futuro. Édipo, o proscrito manchado pelos crimes hediondos, tem o poder de abençoar. É por esse motivo, por ser o enigma de uma contradição, como disse o crítico alemão Karl Reinhardt, que o Édipo do Édipo-incolônia desperta interesse, uma figura que encara o fim iminente e repassa a própria história. Como no Édipo-Rei, ele está no centro da ação do começo ao fim. Em parte, vemos o mesmo homem decidido e obstinado, às vezes um pouco destemperado, mas vemos também um idoso calejado pelo passar do tempo e pelo acúmulo das dores. Há uma altivez que o conecta ao Édipo-Rei, mas repassada agora pelo amadurecimento. Colabora para essa percepção que temos dele a relação que Sófocles explora com as filhas, em especial com Antígona, a fiel escudeira de um pai que já não pode andar pelas próprias pernas. Essa conexão é uma das coisas mais tocantes da literatura antiga, um dado central no Édipo-incolônia, mas impensável no jovem e tempestivo do Édipo-Rei. Aqui a gente tem um Édipo digno e, ao mesmo tempo, frágil. São ajustes que nos mostram como Sófocles era um mestre na arte da caracterização. Além desse Édipo tridimensional, Sófocles trabalha com outros recursos que são meio excepcionais se comparados às outras seis peças suas que chegaram até nós. Primeiro, constrói um drama enorme, com quase 1.800 versos, o mais extenso dos que temos à disposição para ler hoje. Segundo, recheio de ação e movimento, com lances de forte carga emocional, um expediente em geral associado mais ao teatro de Eurípides. E terceiro, insere um número incomum de cenas em que ocorre a interferência do canto coral, ou seja, em que o coro, para além de cantar fazendo a tradicional divisão entre as cenas, participa também cantando em sintonia com os personagens. Tudo isso aponta numa mesma direção. Sófocles quis explorar, dos recursos que tinha à disposição, os que acentuassem na tragédia seu tom mais sentimental, que permitissem à plateia experimentar de modo intenso o majestoso fim do grande Édipo. É importante deixar claro que esse tema, o destino final da figura heróica, com a ocasião memorável do seu serpuntamento, era comum. A gente vê isso na Ilíada de Homero, com o Pátroclo e com o Troeno Heitor. E vemos isso na tragédia em duas peças do próprio Sófocles, na já citada Antígona, onde ela luta para que o irmão receba as devidas honras fúnebres, e no Ajax, que fala desse herói que, ao se suicidar, instala um debate sobre a pertinência do seu enterro. A relevância desse tema se explica porque todo o sentido da vida heróica se dirigia para o desfecho que teria e o reconhecimento que receberia. Aqui ele simboliza bem isso. Sua morte não é contada na Ilíada, mas seu sepultamento é rememorado no canto 24 da Odisseia, e com isso de novo percebemos o peso desse elemento. Mas não é só esse dado que está presente no Édipo em Colono. Junto com a chegada da morte, podia ocorrer uma transformação da condição do herói, outro dado recorrente na literatura grega. A tragédia Astraquíneas de Sófocles se fecha anunciando a morte de Heracles e a sua apoteose, isto é, sua conversão de figura heróica indivina. É uma situação extraordinária, excepcional, mas dá para dizer que, de certa forma, resume o destino de todo herói. Mesmo que não passasse a viver com os deuses, como Heracles, havia sempre um elemento de divinização implicado, porque os heróis, enquanto semideuses, eram cultuados pelos gregos e seus túmulos eram locais sagrados. Portanto, o que temos no Édipo em Colono é a retomada de um lugar comum, mas com uma diferença. A morte de Édipo não entra como algo anunciado ou profetizado ao final, ela é a própria razão de ser do drama. Um outro elemento recorrente que não pode ser esquecido é a situação de súplica, quando uma pessoa ou um grupo chega a uma terra estrangeira solicitando abrigo e proteção. A súplica tem tudo a ver com a instituição grega da hospitalidade, pela qual se firma um laço duradouro de amizade entre anfitrião e hóspede. Está na base da ação da Odisseia de Homero, onde a Odisseia é um viajante que anda de lá para cá por anos, necessitado de asilo e apoio. Era ainda algo explorado fartamente nos mitos e nas tragédias. Não é por acaso que temos duas peças cujo coro é formado por suplicantes. As suplicantes de Hésculo e as suplicantes de Eurípides. No Édipo em Colono, Édipo é, como eu disse, o suplicante que chega a Colono nas imediações de Atenas em busca de acolhida. É o motivo da súplica combinado ao tema da apoteótica morte heróica. Mas não acabou ainda outro motivo visível no Édipo em Colono, a exaltação de Atenas. Sendo a tragédia que a gente lê hoje uma expressão artística ateniense, era muito conveniente que passasse a plateia a imagem de uma cidade justa, livre e hospitaleira. O lendário rei Teseu, a figura benevolente que dá proteção ao cego Édipo no Édipo em Colono, é o mesmo Teseu que aparece, por exemplo, nas suplicantes de Eurípides fazendo a exaltação do regime democrático. Seu pai, Egeu, é o personagem que aparece na Medéia, também de Eurípides, prometendo asilo a ex de Jazão. Essa grande Atenas, que ao aceitar receber o corpo de Édipo nas suas imediações, será beneficiada no futuro pela presença heróica protetora. Esse propósito de louvar a cidade é ainda mais explícito porque Atenas é celebrada pelo coro em uma das odes da peça, onde é descrita como a dádiva de uma divindade. O louvor acontecendo no final do século V a.C., quando a peça teria sido encenada pela primeira vez, tinha assim a ver com a realidade da pólise e com a sua necessidade de, falando de um herói alheio, falar de si. O cruzamento amplo e sem pudor entre passado e presente, entre realidade mítica e política, entre Atenas e outras cidades, está no centro da tragédia grega, e o Édipo em Colono mostra bem isso. O termo usado para descrever esse cruzamento é anacronismo. Cria-se uma inconsistência entre o universo dos heróis e as referências contidas na representação trágica. Um rei que, no mito, não tem nada a ver com a democracia, pode aparecer na tragédia como alguém identificado com esse regime. Os habitantes de uma pólise que não conheceram, no passado, o voto, votam como cidadãos. Instituições atenienses próprias do século V são transportadas para outros tempos e lugares. Era uma forma de Atenas, nos concursos teatrais, olhar-se no espelho. Era raro as histórias se passarem em Atenas ou trazerem um ateniense como protagonista, mas, no fundo, era como se indiretamente se passassem e trouxessem. Suas questões vinham à tona de viés, por intermédio de mitos tradicionais repensados à luz do contexto político atual. No Édipo em Colono, o Édipo exilado pode ser a vítima do ostracismo, o mecanismo criado em Atenas, no final do século VI a.C., para livrar a cidade de figuras indesejadas. A aliança de Édipo com Atenas pode ser reflexo da política externa ateniense no século V. Ao falar da antiga proteção conferida pelo herói, a peça justificaria a superioridade futura de Atenas sobre a rival Tebas. O passado da peça dialoga com o momento presente da encenação. Dá para dizer assim que o título Édipo em Colono refere-se, enquanto passado estático, a Édipo indo encontrar seu descanso em Colono, mas Édipo em Colono refere-se também, enquanto presente vivo, à presença cultual e protetora de Édipo em solo ático. Esse é um anacronismo trágico que a plateia devia sentir em vários momentos da encenação, em qualquer tragédia, com base em inúmeras referências. Só que não devemos pesar a mão ao falar do anacronismo na tragédia. Uma mesma história mítica era sempre, simultaneamente, uma história passada e uma história passível de ser atualizada, apta a falar do momento presente. Só iremos pensar de outro jeito se ficarmos presos à ideia de um rigor histórico que não dá conta dos mecanismos da criação verbal. Uma história como a de Édipo era sempre reatualizada a cada representação. Séculos depois, vemos essa dinâmica ativa na Eneida de Virgílio. O mito de Enéas é exemplo vivo de um passado que se funde com o presente. Visto assim, o anacronismo seria mais natural e menos inconsistente do que tendemos a imaginar, porque é inerente à transmissão desses contos tradicionais. Édipo em colono é uma antiga história, sem data e local de origem, mas é uma história revista à luz da Atenas do século V a.C. E é também, por que não, uma história revista à luz de outras épocas posteriores e da nossa época atual, reencenada, readaptada ou tão somente relida. As perspectivas se embaralham. É essa peça que traz, como eu disse, uma espécie de reviravolta da reviravolta. No Édipo Rei, Édipo caiu lá do alto rumo ao lugar mais baixo. E no Édipo em colono, ele faz o caminho inverso, sai do lugar mais baixo rumo ao mais alto. A princípio foi a bênção de Tebas, mas virou a sua maldição. Vai amaldiçoar aqui os filhos, mas abençoar Atenas. Viveu o auge da existência humana, e agora só quer morrer. É uma morte anunciada já no começo do drama, quando chega ao bosque sagrado em colono, mas que fica em suspenso até o desfecho. Entre esses pontos extremos, a gente tem a movimentação central da peça entre dois grupos de personagens. Os que auxiliam Édipo e estão ao seu lado. As filhas Antígona Ismena, o rei Teseu e o coro de idosos de colono. E os que querem se aproveitar dele e levá-lo embora. Creonte e o filho Polinices. Por causa da proteção que pode dar. No meio disso, entre expectativas, apelos e raptos, acompanhamos ainda três apologias de Édipo. Isto é, três manifestações suas em que se defende dos crimes passados, alegando ignorância. Não há inconsistência em relação ao Édipo rei. Ele ainda se considera poluído, mas é verossímil que, com o distanciamento, aborde a questão da responsabilidade sob uma perspectiva diferente, quase jurídica. A grandeza e alguma serenidade aí. E nenhum traço da ironia trágica que tanto persegue no Édipo rei. Aquele tipo de fala que, sem o falante querer e perceber, diz mais do que pretende. Aqui, Édipo diz o que quer dizer. A sua morte, quando finalmente chega, não é encenada, mas narrada por um mensageiro. São quase sem versos, de uma beleza assustadora. Édipo sumiu. Foi tragado pela terra. Um evento misterioso, testemunhado por Teseu apenas, que não pode revelá-lo a ninguém. A poesia de Sófocles consegue tornar esse espanto e esse mistério mais palpáveis do que qualquer experiência audiovisual faria hoje. O grande herói Édipo tem a glória de uma morte sem tumba, sem sinalização concreta. Como ele mesmo diz, não sendo mais, agora é o enigma de uma luz sem fulgor. Eu fico por aqui. Obrigado por ouvir. E até a próxima. E até a próxima.